Eu preparei as nossas músicas, aquelas que o povo já conhece. Aqueles sucessos de 2008, 2009, 2010, até 2014. Estamos aqui. Vamos embora. Toca. Vamos embora. Kacema. Nisi. 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 Amém. 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 Música 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 Obrigado Simba! Simba, Simba, Simba. Simba! Música 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 Aí, meus irmãos evolados em casa de quarentena Vamos quebrar o COVID-19 Vamos quebrar Em nome do Senhor Em nome de Jesus Em nome do Senhor Em nome de Jesus Quebra o coronavírus Em nome do Senhor Em nome do Jesus Em nome do Senhor Em nome de Jesus Em nome do Senhor Quem é meu poder de Zanotto? Ele vai encerrar Guaça Sim, senhor Vai lá, Li Obrigado Casema Nisi Samurai Vuvu Vamos embora Jainé Vuvu 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 Amabé, amabá tingame, papá Às vezes amém, Benjamê, meu amor Ale, ale... Ale... A amabé, amabé, amabé Amabé, amabé, amabé Amabé, amabé, amabé Amabé, amabé, amabé Amém. 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 O baileiro Calandula, Vizeme Zé Méndez, Tule Mande, Andego Ananda, Almeida Vigui, Divopo, Conigaí, Vandre Maria, Vizeme Zé Méndez, Não posso sair daqui sem agradecer, O M. E. E. O Pretinho Bandeira, O próprio Geraldo Trecher, A Mamaguinha, A Mamá Fudila aí em casa, A Mamá Bandeira. Vem, vem! Vem não pente, Vem não pente. Vem não pente, Vem não pente, Vem, Vem! Vemos! Lucas Daniel, Vem, Vicón Manila, either Jurezada em Sempre Xurapa, Amém. Viva, reviva Sim, senhor E agora, e agora, o próprio Kanselma, Jani Samurai Vufo Pedro Semba Amo o temor Missy Grande baterista da banda Socorro Obrigado Ei, sou o Mikael, filho de camponês, o seu canal de confiança, é nóis, valeu Filho de camponês, o seu canal de confiança, rei diz E aí E aí